Música Durante duas semanas, investidores egípcios realizam uma exposição com a finalidade de divulgarem os seus produtos, com vista a promover a cultura egípcia em Cabo Verde. No total, são 18 expositoras com produtos variados, desde mobiliários, produtos cosméticos, quadros, acessórios e vestuários. Segundo este expositor, a intenção é haver uma baixa de preço dos artigos, para que haja uma maior procura. As pessoas estão a gostar e a comprar os produtos egípcios, e desta forma pretendemos baixar os preços mais à frente, para que todos possam ter um artigo desta natureza nas suas casas. Os que passaram pelo local fizeram uma avaliação positiva da iniciativa e com a intenção de regressarem mais vezes. Deste modo, os investidores também pretendem expandir esta exposição a outros países africanos, nomeadamente Guiné-Bissau e Marrocos. Deste modo, os investidores também têm uma avaliação positiva da iniciativa da iniciativa.